Muito bom dia, turma. Começando cedão de manhã aqui mais um vlog pra vocês aí. Olha aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Estou andando muito com o Leandro Torneiro. Vocês estão vendo aí o meu novo suporte? Não, não estão, né? Deixa eu ligar as luzes da oficina. Olha aí, a gente já está mais limpa, a gente conseguiu limpar mais as coisas. É isso aí, começando mais um dia aí. Tem bastante serviço ainda pra hoje. Cedão. Ah, dia bom, cara. Vamos embora. Olha aí. Começar a revisar esse Ford Ka agora. Que eles tinham aqui do Dodô, a gente fez um negócio. Comprei uma carretinha, não sei se eu mostrei pra vocês aí. Aqui. Depois de muita briga com os Correios, consegui a última peça do motor da BMW. A gente pode começar a terminar de montar ali hoje, nesse vídeo aqui. Tá, tem aqui uns jet cooler, umas coisinhas que faltavam. Tem mais rodinhas ali que vocês estão vendo, que eu vou fazer mais uma bancada. Tem mais um brinquedinho novo aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai fazer ele também. Então vamos embora, ó. Começar a manobrar esses carros tudo aqui. Pra gente poder fazer espaço. Eu quero mostrar esse suporte motor aí pro pessoal. E é isso aí, pessoal. Aqui, ó. Já reposicionando tudo, ó. E posição ainda, ó. Aqui o motor da BMW agora que chegou. Nossa última peça aí do nosso conjunto. Olha aqui, turma. Chegou aqui, ó. Último parafusinho jet cooler aí que a gente precisava. Ficou bacana. A nossa última junta aí do motor que tava faltando. Essa aqui, ó. Original BMW. Conjunto de vedações aí da turbina. São vedações de grafite, tá. Ó. Vem até uma seringuinha aqui pra você aplicar o óleo na turbina. O anel maior de vedação dela. Os órings da turbina também. Tudo isso aqui da Elring. Vem a juntinha aqui do retorno do óleo. E vem um todo um manual aqui, ó. Olha só. Todo um manualzinho aqui pra gente poder trocar essas vedações aí. Tudo da Elring. Show, né. Então deixamos aí pro lado. Agora é o seguinte. Agora é montar esse aqui o resto que falta nesse motor. Por que que eu não montei esse motor até agora? Porque eu precisava reverter. Eu vou ter que tirar a bomba de óleo de novo. Deixar ele só pra guardar. Montar os jet coolers, né. Que são esses carinhas aqui. Pra gente poder terminar de fechar a bomba de óleo ali. Sincronizar o motor e fechar a cárter. E o que restava. E o que faltava, na verdade. Então agora eu posso fazer isso, tá. Mas isso aí vocês vão ver num vídeo à parte aí do canal. Que eu tô gravando especialmente. Um vídeo mais técnico aqui. Não é os vlogões. Aqui, Fiat Strada. O Dodô acabou de limpar os bicos. O dono reclamou que o carro tava falhando, né. E a gente acabou descobrindo que ele lavou o motor, né. E a vela tava encerrujada pra caramba. Feia que dói. É isso aí. Aqui é o nosso suporte de motor que nós mesmos estamos fazendo aqui. O Dodô que tá cortando todos os ferros. Fez esses cortes bonitos. Eu fui soldando. Aí ele começou a lixar ontem. Mas aí tinham que parar. Porque tínhamos uma live com a loja do mecânico. E agora a gente vai terminar de dar um talento. Olha aqui. Mais um brinquedo aí. Carrinho pra se divertir. Esse carrinho vai ser legal demais. A nossa carretinha. E essa classe A que a gente vai baixar o motor de câmbio dela. E fazer cabeçote. Vai fazer uma série de serviços aí nessa classe A. Show de bola demais. É isso aí. Bora lá. Hoje o nosso dia tá bem light. Fala turminha. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Chegando aqui. Mais um carro no guincho. Vindo de longe aqui na oficina. Vamos ver que carro que é. O que que tá acontecendo? Hã? Ah, ela anda. Podemos botar ali e ela vem andando. E aí, o que vocês acham que é? Comenta aqui nos comentários aí. Bom, o carro que vem de longe. Que vem no guincho. É sempre o quê? Hã? Ai, ai, ai. Mais uma das terras germânicas chegando aí. Olha aí. Branca, bonitona. Sujeirinhas. Uma N46. Sempre a gente confere toda a volta do carro, né? Como é que tá a situação. O que que aconteceu. Aqui é... É barro. Nada arranhado. Nada quebrado. Ficou bacana. É isso aí. É isso aí. Show. Ô, Dodô. Até que ficou gatinho aí dentro, hein? Ficou bonito pra caralho. Ficou bonito? Então, dá. Tira ela aí. Vamos lá. Estaciona ela aí. Vamos. É isso aí. Mais uma BMW. Cara, eu gosto muito da BMW branca. Eu acho ela muito bonita. E essa aqui, cara. Tá bonita essa BMW. Mas, infelizmente, problema de motor. Quando eu ligo o motor a primeira vez da manhã, ele não costuma rajar. Mas, depois de quente, rajar. Só curiosidade, eu tenho uma amassadinha aqui assim, ó. Como eu falei pra vocês, eu não estou botando defeito no carro do cliente. Apenas... É... É um resguardo, né? Entendeu? Ó, aqui também tem uma amassadinha pequenininha. Serve a partidinha de porta. Tem um símbolo da M. Bonita essa branca, né? Ué! Nem lembra demais. Então, vamos começar a meter chave e desmontar ela. Pra gente descobrir o que aconteceu com esse motor aí. Aí, turma. O motor da Beamer tá aqui. A gente vai entrar aqui dentro. Vocês vão ver ali. Ó, os vazamentos de óleo aí já. Já tá vazando lá na junta da tampa de válvula também. Que é normal das Beamer aí, tá? E tem um vazamento forte aqui na parte de correia, tá? E que particularidade, ó. Essa aqui já é com a direção elétrica. Não é direção hidráulica, não. Bem bacana. É isso aí. Show! Vamos ver. Ela tem bastante contaminação. Parece que teve água empossada aqui em cima, ó. Isso aqui a gente vai ter que identificar o porquê disso aí, tá? Tá faltando alguns parafusinhos aqui da parte do filtro. Mas vamos lá. É isso aí. Acho que o motor foi lavado desse carro aqui. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos aquecer esse carro, tá? E aquecendo ele a gente vai conseguir identificar o que nós temos de errado aqui nesse motor. Eu já vi um vídeo que o cliente postou aqui pra mim. Tava dando uma rajada forte. Mas é normal isso. Raja depois que aquece. Onde há dilatação de materiais. Então, vamos pegar aqui. Vamos dar partida. Vamos ver se ela tá queimando o óleo. Se tá rajando. Pra gente ver. Conseguir identificar o que que está acontecendo com esse motor aí. Isso. Não. Olha. Olha o que eu... Esse. Esse dá alvo, cara. Esse dá alvo. Esse dá alvo. Olha aí. Olha uma coisa. Plastiquinho no volante. Plastiquinho na manopla. Capinha no banco. Tão ficando frusento, hein? Você tá ficando meio fresquinho, hein? É o padrão. É o padrão? Então tá bom. A parte que eu mais gosto. De introduzir a chave. Oh, delícia. Vamos ver. Gasolina não tem, né? Como é que eu vou testar o carro? Ai, ai, ai. O que que é isso aqui, cara? Botaram um botão aqui na lateral. Aqui, ó. Mas olha. Meu Deus. Tudo bem. Bom, agora a gente vai deixar ela funcionando. Pra ela esquentar. Já vou entrar com um scanner aqui. Pra ver se tem algum código de falha na memória do carro. E a partir disso aí. A gente vai vendo o que que mais tem aí. Bora lá. Precisei deixar eu esquecer. Já baseou. Já, você escutou? Escutei. Vamos ver aqui, ó. Rajou! Rajou! E morreu. E morreu. Ai, cara. Gente, perdoa. A gente se diverte bastante também, tá? Hoje eu tô num dia que eu tenho muita notícia boa. Notícia coisa. E tô alegre hoje. Então, não tô alegre que quebrou o motor do Cliente. Tô triste por ele. Porque eu gostaria que as BMWs não quebrassem o motor assim, tá? Gostaria mesmo que elas fossem muito mais, muito, mais, muito mais resistentes, tá? Que é o caso das BMW F30, que é 2013 em diante, que é as turbo. Aquele motor ali, cara, pra quebrar é complicado, tá? Acontece muito delas quebrar por causa de remap, bico travado aberto ou então calço hidráulico quando o pessoal passa na água. Mas o motor quebrava natural é difícil, tá? Então, a N46 tem sim mais ocorrência. Essa aqui tá com 105.940 quilômetros. Então, é a média onde tá quebrando as N46, tá? Com 50 mil você faz cabeçote, com 100 mil você faz motor. Códigos? É, 12. Série 3? Série 3. E 90. Hum? Série 3 e E 90. É isso mesmo. Ensinando o Dudu a passar scanner. Tá passando scanner, Dudu? Tô aprendendo. Tá entrando conhecimento? Tô louco. Não tô em injeção? Isso, injeção. Teve uma vez um cara que falou assim, Nossa, esse cara fica brincando com os colaboradores. Ele parece um daqueles patrões que é pões de ferro, não sei o que, papapá, piririgo, não sei o que. Eu li aquele comentário e eu disse... O que é que tem aqui? Embreagem a pressão de desempenho muito alta. Falha de injeção de combustão no cilindro 1, intermitente. 28286C. Vou gravar esse código aqui, que eu quero ver aqui, que eu quero estudar um pouquinho mais sobre isso aqui. Embreagem a pressão de desgaste muito alta. Pode ser relativo a câmbio. Sim. Então vamos excluir essa... Não, não vou excluir essas falhas não. Já vou entrar em transmissão aqui. Eu até vou acompanhar a galera aqui. Deixa eu voltar aqui. Entra aqui, entra aqui. Transmissão. Transmissão. Se tiver código na transmissão, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar uma amostra do óleo do câmbio. Óleo não fluído. Meu professor. Olha aqui. Desgaste do óleo da transmissão. Presente. Então já venceu o óleo da transmissão. Por isso que está dando o código lá da embreagem. Entendeu? E olha aqui. Ravem. Não é óleo da transmissão. É fluído da transmissão, tá? É fluído. Aprendi lá no curso com o meu amigo Theo Lima. Da Tetrias. A gente está fazendo o curso de câmbio. Eu e o Dalvo aqui. O Dalvo vai ser o cara nas transmissões daqui uns dias, tá? Está aprendendo tudo. Pensa naquele aluno que é CDF, sabe? Senta na frente e pergunta tudo. Tanto que o professor disse, ó. Para de perguntar um pouco. Eu tenho que dar o curso. É esse cara aqui. É um cara consome informação. Consome. Então aí, ó. Mandar para a Raven lá. Não é óleo de transmissão. É fluído de transmissão. Vocês também têm que fazer um curso em Catetrias aí. Barreira vê isso aqui e vai matar. Então tá. A gente já sabe que a gente tem que fazer manutenção de transmissão. Vamos trocar o fluído que está degradado. E fazer o motor. Triste para o dono feliz para mim. Bom, turma. É isso aí, turminha. Como vocês viram lá na loja do mecânico, né? O pessoal ainda falou que eu falo igual o do Leandro Torneira aí no Azares aí. Vamos deixar a Bímer ali. A gente vai começar a fazer o diagnóstico dela depois. Essa Mercedes aqui, ó. A gente vai baixar o powertrain dela completo. Ela é uma avant-garde. Tá? E é isso aí. A gente vai abrir o capô dela. Vai começar a soltar todas as mangueiras. Tudo que precisa. E baixar o powertrain completo para uma mega manutenção. Vamos fazer cabeçote. Vamos fazer fluxo de motor. Vamos fazer um monte de coisa aqui. Vamos trocar bomba d'água. Vamos trocar pivô. Bieleta. E nossa senhora. Tem muita manutenção pesada nessa Mercedes aqui. Então hoje o dia é de baixar o powertrain de Mercedes. Diagnosticar o restante da Bímer. E instalar o motor desta Bímer aqui do Maranhão. Que finalmente o motor vai para o lugar. Desgrama. Mas é isso aí. Faz parte da Bímer. Aquilo que eu falo. Levou onde não devia levar. Desmontou. Não fez. Fez um monte de caquinha. E depois tem que levar para alguém que resolver. Aí demora muito mais tempo. E não adianta ter pressa. E aí turminha. Tudo bem? Aqui ó. Nossa carretinha do dia a dia. Que está com o pneu murcho né. E eu quero apresentar para vocês. Vem para cá porque o sol está aí. Fala aqui assim. Te apresenta aí. Oi. Meu nome é Grilinho. Eu sou o meu chocolate. Eu sou o meu super. E esse aqui é o meu grilinho. A Bibi né. Sim. É. Essas duas criaturinhas aqui. Elas são filhas do Dalvo. A esposa do Dalvo é sobrinha da minha esposa. Isso torna minha esposa tia, neta, tia avó delas. E me torna tio avô por aglomeração. É nessa hora eu vi que eu fiquei velho. Tá. Eu vi que eu fiquei velho. Eu já sou tio avô por associação. Vem cá criaturinhas. Vamos encher o pneu da carretinha que vocês querem trabalhar. Como você acha que eu? É simplesinho. Ó. Tá vendo aqui? Hum. Deixa eu ver lá. Agora tem que abrir o ar aqui. Pera aí. Nosso compressorzinho. Tá mais varas. Ó. Pega essa ponta aqui e encaixa aqui no ventinho. Pode ir adentrar. Isso. Empurra. Isso, vai. Ó. Empurra mais forte. Assim, ó. Olha, tá enchendo. Tá enchendo. Tá enchendo. Deixa a Júlia fazer um pouquinho. Vai lá, Júlia. Empurra. Forte pra dentro. Mais. Isso, força, Júlia. Força, Júlia. Como tem isso aqui? Força, Júlia. Eu já tô enchendo aqui. Força, Júlia. Eu tô enchendo. Vai explodir o pneu, Júlia. Tira aí, Júlia. Vai explodir o pneu, Júlia. Eu não. Eu tirei. Ainda bem que ele tá tirado e o pneu já bateu lá na minha cara. É verdade. Viu? O meu grilhinho é mais esperto aqui. Ele não quer explodir, não. Não quer explodir, Júlia? Então tá bom. Bom? Aula de encher pneu concluída? Sim. Então tá? Então bate aí. Fechado. Essas aqui vão ser as minhas ajudantes aqui uns dias. Dá um tchauzinho. Dá um tchau pra turma. Tchau. A parte aqui, turma. Turminha. Nessa parte aqui, a gente já iniciou botando o óleo de flushing, tá? Que é um produto que eu compro aqui. E aí ele substitui totalmente o óleo do motor. Aqui, ó. Esse aqui é o óleo do motor, tá? Então, o flushing, ele entra totalmente aqui dentro, substituindo todo o óleo. Agora a gente vai deixar o carro aquecer, trabalhar. A gente vai monitorar ele muito bem, tá? Qualquer anomalia a gente desliga o motor, mas não vai dar. E a gente vai ligar ele, deixar aquecer e bater para limpar o motor por dentro. Depois a gente vai remover o cabeçote, que ele está com válvulas rachadas aqui no cabeçote. Quem não viu, no meu Instagram aqui, ó. Arroba Klein Motors, tem um vídeo. Onde mostra o diagnóstico feito com câmera endoscópica da Snapon ali. E mostra exatamente a válvula rachada no cilindro. Tá bom? Então, bora lá. Pode ligar aí o carro. Olha a falhada que ela deu aí. É isso aí. Olha aí, turma. Olha aí, turma. Quem acompanha no Instagram já viu que a gente... Aqui, ó. Instagram aqui é arroba Klein Motors. A gente fez aqui uma adaptação e fez o motor da BMW girar, tá? Mas o retentor aqui vazou. Então eu estou solicitando um novo retentor. Vamos ver qual é a idade agora, tá? Olha aqui. Aqui o Dalva já está aqui com o motor da classe A quase fora. Já está soltando amortecedores, tudo. Aí vamos usar a nossa mesinha da Bovenal aqui. Para baixar o propulsor completo. Todo o powertrain aqui. Vai dar trabalho? Vai. Vai. Mas se não fosse a mesinha, né? Vai, ainda mais aí. A Beamer que veio aí de Foz do Iguaçu. Acabei de lavar ela. Para a gente começar aí nossas análises na Beamer, né? Coisa linda de Deus. Como fala meu amigo lá dentro do torneiro. Chique 10. É isso aí. É isso aí, turma. Olha aí. Dalvo já tirou. Ô, Dalvo. O que é aquilo ali na placa? Eu queria tirar uma faca. Não dá para eu colocar. Você botou um pano na placa? Tudo bem, turma. Olha aí, ó. Classe A com o motor fora já. Todo o motor? Não, powertrain completo. Motor, câmbio, suspensão. Vamos trocar aqui essa coifa. Olha só que nojo. Ai, que nojo. Ó, pessoal que for trocar fluido da direção eletro-hidráulica da classe A, tudo bem. Não bote a TF aqui dentro. Aqui dentro vai um CHF11, tá? Que é um fluido verde. Não é óleo. É fluido. Se você botar a TF, você ferra o seu sistema, tá? Então, marque aí. É o CHF11. Olha aqui, ó. Coxinho já arrebentado. Coxinho cansado. Coxinho aqui atrás também está tudo zoado. Está tudo ferrado. Aqui, ó. Rolamentinho. Ruim. Rolamento ruim. Rolamento bomba d'água. Roncando. Ela já está vazando pra caramba aqui, ó. Tudo aqui pra baixo. Agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou tomar um café. A gente vai voltar. Vamos remover cabeçotes aqui pra amanhã ir lá e pro Jairo, tá? Então, antes ele vai removendo o cabeçote, eu vou instalar o motor da Beamer lá que tá pronto. Finalizei o motor da Beamer. Finalmente. Tudo certo agora. Todos os belezinhos foram aparecendo. Foram sanados. Tá bom? Olha aí, ó. É isso aí. Lubrificando que é uma beleza esse motor. Pressão de óleo, ó. Melzinho na chupeta. Tá? Então, turma. Vocês já acompanharam o nosso vlogão de hoje. Chegou uma BMW aí no guincho. Desceu o powertrain da Mercedes. Eu finalizei o motor da BMW do Maranhão. Vai ter um vídeo bem específico da montagem desse motor. Tá? Então, não fiquem aí fora dessa. Acompanhe esses vídeos aí. Se inscreve no canal, tá? Ah, mais uma coisa. Quem me acompanha no Instagram aqui, ó. Arroba Climot, você tá sabendo de umas tretas que deu. Tem uma chuvazinha de haters aí. Esses desocupados. Essas pessoas que não tem nada pra fazer na vida. Essas pessoas aí que tão, ó. Tão coçando os cozovo em casa. E tão se preocupando com a vida dos outros que é a nossa, cara. Em casa deles. Então, devido a um monte, série de tretas e coisa. Eu vou suspender a nossa sorteio do templo, tá? Então, quem tava me seguindo aí por causa do carro. Por favor, deixe de seguir. Tá bom? Se o interesse das pessoas aí que estavam no canal. Era somente o sorteio do carro. Por favor, parem de seguir. Parem de seguir no Instagram. Parem com tudo. Tá bom? Vamos dar uma analisada como é que é. Eu quero ver quem são os de verdade. Que vão continuar com a gente aí. E os de mentira. Tchau. Porta da rua, serventia da casa. Beleza, turma? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. A gente vai desmontar esse carinha. E vai remontar o motor da coisa. E vamos arrancar o motor. Arrancar não. Arrancar um parafé. Vamos remover o motor daquela BMW branca que tá ali. Que chegou lá de Foz do Iguaçu. Tudo bem? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.